O canal do YouTube Eli Correia Oficial 500 mil inscritos, meio milhão O canal da saudade Eli Correia Oficial E eu vou pedir para que você se inscreva Para fortalecer ainda mais o nosso canal Vamos lá pessoal Se inscreva, dê aquele like Faça aquele joinha e acione o sininho Sininho tocou! É mais uma carta de saudade É mais uma postagem E eu peço a todos vocês que conheçam o nosso site Eli Correia Oficial.com.br E no nosso site Olha, o Espaço da Mulher O Espaço Turismo O Maga Eli E os cursos profissionalizantes E muito mais Conheça o nosso site Eli Correia Oficial.com.br E no canal do YouTube Eli Correia Oficial O Canal da Saudade Cuide do seu jardim Ou alguém pode roubar a mais linda flor Diz o ditado Que quando a gente não cuida do jardim Sempre aparece alguém Para colher a flor mais bonita E isso realmente aconteceu Eu estou vivendo um momento lindo na minha vida Posso até dizer Vivendo um amor empolgante Mas Tudo começou Quando me separei do meu marido Com o qual Eu fui casada durante Dez anos Meu marido Daqueles homens Que só pensava Em beber Em dormir Com outras mulheres Não tinha responsabilidade E olha que eu ainda aguentei Por dez anos Por fim Nos separamos E sozinha Eu fiquei Por dois anos Quando Como um presente Dos céus Eu conheci alguém Completamente Diferente Uma pessoa linda Dedicada Que ao se comparar Com o meu ex-marido Diferente como a água do vinho Diferente como Do dia pra noite Mas aí Que começou O meu drama Ou Que começa o meu drama E é o motivo Desta carta Conheci Éder Quando ele trabalhava Estava assim Numa empresa Charmoso Sabe Educado Gentil Respeitador Até demais Não chegava nem mesmo A fumar na minha frente Porque ele sabia Que eu não fumava E não gostava Não bebia Quando eu ia entrar No carro Ele fazia questão De abrir a porta Se me pedia Alguma coisa Era sempre assim Por favor Muito obrigado Quem veio de um casamento De dez anos Um casamento estúpido Um casamento Sabe Um casamento Que não era nada Daquilo que se sonhou Era como se eu estivesse Nas nuvens Sim Quem veio de um casamento Como aqueles que eu tive Agora vivendo Esse paraíso Era como se Se eu estivesse Vivendo assim No céu E durante algum tempo Foi assim Porém logo Eu fui percebendo Uma mudança No comportamento De Éder Ele viajava muito Quando chegava De suas viagens Vinha sempre cansado Esgotado E eu me preparava Para ele Sabe Eu Me embonecava Para ele Por assim dizer Mas Ele passou A me ignorar E lá vinha Outra viagem Eu ansiosamente Esperando O dia da volta Perfume Roupa bonita Casa arrumada E aquela Expectativa Do retorno De mais uma viagem Feita E de mais uma volta Éder Chegava E eu todo entusiasmada Oi amor Oi querido E olha Para ele Nem parecia Que tínhamos Ficado Uma semana Longe um do outro Às vezes Nem uma semana Quatro ou cinco dias Mas para mim Era muito Mas ele chegava Como se Como se tivesse Me visto de manhã Como se tivesse Me visto no dia anterior Sempre com alguma desculpa Sempre Olha eu estou muito cansado Eu estou muito preocupado Um dia Porque a viagem Foi muito longa Outro dia Porque os negócios Estavam difíceis Outro dia Porque a viagem Foi cansativa Aquele entusiasmo Dos primeiros tempos Aquela vibração Foi cedendo lugar Ao comodismo E eu passei A ficar frustrada Sim Entristecida Poxa Eu me preparava Com tanto entusiasmo Com tanta alegria Para recebê-lo E ele nada Depois ele dormia E eu ficava Me queimando Por dentro Comecei mesmo A pensar Que ele tivesse Outra mulher Quer ver Que nessas viagens Sabe Conseguiu alguém Sei lá Se amarrou com alguém Se envolveu com alguém Porque o meu primeiro marido Era um homem mulherengo Me traia Bebia Foi uma decepção Mas com esse segundo O Éder Tudo parecia diferente Tudo Tanto que eu Volto a dizer Eu comecei a me sentir Nas nuvens No paraíso No céu Apaixonada Como eu estava Esses retornos De suas viagens Ele meio frio Meio distante Eu desculpava Eu perdoava tudo Quando então Eu fiquei grávida Hoje o meu filho Tem três anos e meio Pensei que com o nascimento Do bebê Alguma coisa fosse mudar Mas nada Nem no hospital Ele foi me visitar Porque era uma viagem Muito importante Ele tinha que fazer Aquela viagem De qualquer jeito Ele já não mais Me beijava Como antes Nem me abraçava Nem mesmo aqueles carinhos Aquela delicadeza E quando eu reclamava Ele dizia Ué Então por que você não arranja Um marajá? Marajá não precisa trabalhar Marajá não precisa viajar Marajá não tem problema Aí Ele pode te dar carinho O dia inteiro Pode te encher De abraços e beijos A hora que você quiser Mas não é isso Éder Que eu quero dizer Você não está entendendo O que eu estou falando Ah E tem uma coisa Você só pensa nisso Você só pensa Em eu voltar de viagem E querer ir para a cama Você só pensa nisso Não Não é que eu só penso nisso Mas se nós ficamos Quatro, cinco dias Uma semana longe do outro Você não sente vontade Você não sente desejo Você Você não quer fazer amor Eu pelo menos aqui Eu fico pensando Poxa Tanto que eu me preparo Eu me arrumo E espero realmente Não é que eu só penso nisso Eu também quero isso Isso também faz parte da vida Inclusive Porque Não existe relacionamento amoroso Sem sexo Éder E ainda mais Levando-se em consideração Que eu te amo Poxa Eu gosto de te sentir É uma coisa De quem gosta da outra pessoa Sente falta da outra pessoa Ama a outra pessoa A verdade é que essas discussões Passaram a ser frequentes E nada fazia com que Éder mudasse Eu podia brigar Eu podia discutir Ele ficava nervoso Ele dizia que eu estava cobrando demais Isso e aquilo Bom Melhor era parar Porque realmente mudar Ele não mudava E me procurar Estava me procurando Muito menos E quando não Nem me procurava Teve ocasiões Que eu tive febre Precisava levantar a noite Entrar debaixo de um chuveiro frio Porque eu era um fogo só E quando o amor acontecia Entre nós Para mim Não adiantava muito Não Não adiantava muito Porque ele não Ele não esperava Ele não me esperava Ele fazia a parte dele Satisfazia E pronto Quando eu reclamava Mas e eu? E eu? Ele nervoso dizia Procura outro Procura outro Procura outro Tipo assim Se você quer se satisfazer E não está contente Não está feliz Procura outro Eu tenho 35 anos Um corpo bem feito E sou Entre aspas Assediada Como qualquer mulher Nas ruas Em que eu ando Como qualquer mulher bonita Eu sou também olhada Eu sou também paquerada Mas não é isso que eu quero Eu gosto de Éder Só que viver assim Não dava mais Por que tenho que ser tratada Dessa maneira? Ele trata melhor A nossa cachorra Que a mim? Nossa Com a nossa cachorra Ele vem Ele abraça E isso e aquilo Rola pelo chão E eu? No começo era diferente Tanto que ele me ganhou Pela atenção que me dava Pela gentileza Que ele tinha para comigo Até o meu pensamento Ele adivinhava Mas De uns tempos depois De nós estarmos juntos Ele foi mudando Foi modificando Sabe? Aquela festa toda Já não acontecia mais Eu que se quisesse Ficasse lá Sabe? Me remoendo Me virando na cama Com aquele fogo Todo aceso Sem ter Quem apagasse Cansei de reclamar Cansei de brincar E cheguei a uma conclusão Mudar Ele não muda Então Eu mudei Eu mudei Um dia Eu tive de ir Em um determinado lugar E convidei uma amiga Para que fosse comigo Ao entrar Na condução Eu confesso Que eu não vi Foi minha amiga Que deu um toque Tem um rapaz Te olhando Não tiro os olhos De você A pessoa Realmente Me olhava Quando eu Disfarçadamente Ergui assim As minhas vistas Ele chegou Até mesmo Fazendo um sinal Meio que Sabe? Mexer comigo E eu disfarçando Tirei as vistas Desse rapaz A minha amiga Ainda brincou Vai, olha É com você Criei coragem Levantei as vistas E olhei E de fato Ele estava me encarando E eu o encarei E foi algo E foi algo Fulminante Quando os nossos olhos Se cruzaram Sabe? Ficaram assim Paralisados Por alguns segundos Ele olhando para mim Eu olhando para ele Nossos olhos Fixos Um no outro Meus olhos Acho que Brilharam Os dele Estavam brilhando E as minhas pernas Tremeram E ele se aproximou Foi assim Meio cara de pau Ele veio mesmo Ele percebeu Que alguma coisa No meu olhar Sabe? Eu transmiti para ele Tanto que ele veio Seu nome Luiz Conversamos ali Algumas palavras E ele Me deixou O seu telefone Eu ainda falei Para minha amiga Olha que loucura Que cara Olha Chega assim Vai deixando o telefone A minha amiga Que conhece a minha vida Fala Você não tem nada a perder Você não tem nada a perder E eu liguei para ele E marcamos o encontro E fui almoçar com ele Eu carente Ele carinhoso Eu precisando de amor E ele cheio de amor Para dar Não foi difícil A gente se entender Do jeito que eu andava Do jeito Que eu me encontrava Subindo as paredes Com aquele fogo Ardendo dentro de mim Não foi difícil A gente se entender A partir daí Passamos a nos encontrar Nos fins de semana Porque justamente Nos fins de semana Meu marido vai jogar Vai jogar bola E me abandona Em casa Durante a semana Não há possibilidade Porque ele trabalha Eu também tenho Os meus afazeres Mas no final de semana Meu marido já sai Logo cedo Para jogar bola E eu fico em casa Praticamente O domingo Sozinha Já havia Até me esquecido De como era ser Beijada Mas beijada Sim pra valer Sim Eu já até havia Me esquecido O que era ser Abraçada Amada E digo Sem nenhum remorso Não me considero Uma mulher traidora Pois o homem Que diz pra mulher Então procura outro Se não está satisfeita Procura outro Então Eu nem procurei Aconteceu Apareceu Eu posso dizer Que hoje Hoje realmente Alguém me faz feliz E assim Eu cheguei A conclusão Que a pior solidão Não é a de você Estar sozinha Mas a de você Sentir-se só Ao lado De alguém A pior solidão É aquela Que você sente Ao lado De uma pessoa Essa é a pior A solidão A dois Você Meu amor Continua me deixando Sozinha Só que hoje Meu querido marido Já não estou Tão sozinha Assim Você Você não mandou Você não pediu Que se eu não estivesse Satisfeita Que eu procurasse Então outro Eu encontrei Continue Continue me deixando Só Continue me ignorando Continue Para fazer assim Uma Comparação Com o futebol Me deixando Descanteio Porque quem não Cuida do jardim Dá chances Para outro Vir E colher A mais linda flor Esta Esta é a minha História História Que a vida Escreveu Que saudade De você Cuide do seu jardim Ou alguém Pode roubar A mais linda flor História Do canal Youtube Eli Correa Oficial Mas e Preio Preio Speak Can Do they Can Vamos Antes Seja